Olá, eu sou o Milton e no vídeo de hoje eu queria falar, mostrar aqui pra vocês um novo projetinho que eu vou entrar, inclusive, lembrando, não estou falando pra vocês entrarem, mas eu achei um projetinho interessante, é um projeto brasileiro, não estou sendo patrocinado, eu realmente estou pagando pra entrar, basicamente eu vendi, né, o valorzinho que eu tinha vendido um time meu de AXE, eu vou pegar um pouco dele e vou entrar aqui. E atualmente pra entrar no jogo você está precisando de cerca de 3.500 tokens, se eu não me engano, tá? Só que na hora de comprar esses tokens você deveria considerar uma taxa de 8%, então vamos lá. Se você quiser fazer seus cálculos aí, hoje eu estou entrando com cerca de 120 dólares, tá? O retorno do jogo está mais ou menos numa previsão aí de um mês, só que como o jogo está no começo, né, tem uma certa possibilidade aí, eu estava olhando o gráfico do Inúvio, vou mostrar o gráfico do jogo aqui pra vocês. Olha aqui, o gráfico do jogo está meio que lateralizado nisso aqui tudo, né, depois de ter tido essa queda aqui toda. Então, basicamente galera, eu estou resolvendo, né, resolvendo correr o risco e eu acredito que o joguinho tenha sim, se ele pegar o marketing certo, ele pode sim conseguir fazer com que a galera se engaje bem no jogo, né, um projetinho brasileiro. E enfim, vamos lá galera, eu vou comprar aqui o booster, tá? Eu decidi não entrar pelos comunsões, a diferença em token não é tão grande assim, então eu acho que talvez valha a pena, né? Eu vou tentar aqui, eu vou correr, vou tentar a sorte, basicamente eu vou precisar dos boosters e vou precisar de um cult, no caso, né, no caso eu vou comprar o Timbun aqui. Enfim, vamos ver como a gente vai conseguir realizar isso aqui e se a gente vai ter uma sortezinha, se a gente não vai ter e eu já vou mostrar para vocês, lembrando, o jogo já está funcionando, tá? O jogo já está tendo o Playtron aí e é por isso que eu estou entrando. Vamos comprar o nosso pacotinho, vamos aprovar a transação, esperando aparecer a notificação aqui para mim. Vamos ver, né? Esperar confirmar a gente e continuar. Ok, aprovamos. Agora a gente está comprando o NFT. Por favor, vem alguma coisa que não seja comum. Estou cansado de pegar coisa comum em jogo. Quem sabe ser nos jogos NFT e eu vou ser diferente, né? Quem sabe aqueles NFTs eu consigo ter uma sortezinha a mais. Vamos dar uma olhada aqui na notificação. Vamos confirmar essa transação. Esperando a metamense carregar. Continua esperando a metamense carregar. Continua esperando a metamense carregar. Ainda estou esperando a meta-mesqueira e executamos e compramos os NFTs. Será que eu olho já? Acho que vou comprar o cult, hein? Vou comprar o cult. Vou comprar o cult e vou olhar depois. Vamos lá. Vou comprar o cult e vou olhar só depois, cara. E a sorte vai aguardar. Estamos comprando o cult. Vejamos o que conseguiremos. Vamos confirmar. Demoradinho, hein? Deve ser a rede da BSC, não tem nada a ver com o site. Pelo menos eu espero. Já vamos começar logo no play to earn, né? Basicamente a gente vai selecionar as funções dos jogadores. A gente vai escolher o que eles vão fazer, né? Qual vai ser a função deles. Ok, executamos finalmente. Vamos olhar o time. Ai meu Deus. O que não apareceu nada. Será que eu tenho que atualizar? Será que eu devo atualizar? Deixa eu atualizar. Estou atualizando. Acho que o site está bem lintinho, para ser sincera. Vou entrar no meu computador. Beleza, o negócio deu uma bela travada aqui. Mas eu acho que foi meu navegador ao mesmo tempo, não sei. Vamos ver. É, peguei dois comuns para variar, né? Peguei dois comuns. Peguei o cultizão aqui. E agora vamos lá. Vamos ver como que vai ser a gameplayzinha do time. Vamos em play match. Vamos selecionar o cult. Vamos jogar aqui. Só tem esse mapa, né? Beleza. Vamos selecionar o jogador. Será que a gente vai ter que ler o que ele faz? Deixa eu ler. Forward. Eu não sei o que forward significaria. Beleza. Vou selecionar esse primeiro aqui, o central. E vou colocar ele em função de bloquear. Eu acho que isso aqui tem mais a ver com a skill d. Mas eu não tenho noção nenhuma, vocês disseram, porque eu não sei o que isso faz. Esse aqui shooting guard. Caramba, acho que eu vou fazer isso. Eu não sei se eu deveria estar fazendo assim, sinceramente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a nossa partida. Ok. 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 Aparentemente a gente está bem parelho aí com o nosso oponente, né? A gente deu uma travada nos pontos. E, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não para de subir, sobe mais. Ganha dele. Ok, eu não gostei disso. Nossa, você fica muito agoniado, cara. Você fica muito agoniado. Ok. Eu não sei... Agora, se eu já posso jogar outra partida. Eu acho que não. Porque os jogadores, eles têm que... Eles têm meio que um tempozinho de recarga, entendeu? Olha, ele está sem estamina. E a gente vai esperar. Espera outra vez, né? Ver se a gente ganha ou não. É basicamente isso. Assim que vai funcionar o playtorn desse joguinho, tá, galera? E... É isso. Fala aí nos comentários o que vocês acham desse joguinho. Eu acho que está faltando marketing. Eu acho que esse jogo está sendo um joguinho meio esquecido, assim. Eu nem sabia descobrir esse jogo por acaso. Mas eu acredito que esse jogo, se tiver um marketezinho legal, ele consegue dar uma hypada boa, viu? Ele é bem desenhado. É um projeto que, se vocês pararem para analisar, pararem para ler o White Paper, é um projeto que está com um planejamento bom, entendeu? A gente tem que ver aí o que vai ser, né? Mas, basicamente, agora nada nos resta, além de esperar e ver até onde a gente vai conseguir pegar o retorno de investimento. Lembrando aí que eu vou fazer os videozinhos, né, assim que o tempo for passando e tudo mais. E eu acho que eu vou esperar mais um tempinho aqui para tentar fazer mais uma partida para vocês. Beleza, família. Eu vou fazer mais uma lutinha aqui, mais uma luta. Mais um jogo, né? A gente vai fazer mais um jogo. A gente tem aqui duas possibilidades. Mas, inclusive, os caras têm a mesma cara, só que eu não sei se eu fiz, foi escolher errado. Eu acho que eu escolhi errado. Vou colocar um... O outro malucão aqui, o Simscot. Vou colocar o Simscot aí e coloquei ele para driblar. É isso, família. Agora, vamos começar? Eu vi que tem um lugarzinho que mostra melhor as skills que ele tem se você clicar lá no personagem, né? Então, pode ser que agora a gente ganhe o jogo, porque a gente está fazendo uma sinergia melhor, né, com as funções dos carinhas. Enfim, eu acho muito agonizante ter que ficar olhando esses pontos subindo e o seu adversário ficarem assim. Só que era só, a gente fez muito ponto agora. Espero que... A gente podia ganhar um valor proporcional, né? Nossa, se você fez tantos pontos a mais, você ganhava uma quantidade de coisas a mais. A gente ganhou aqui uma rodada, galera. A gente ganhou 24 do... 24 tokens, certo? Vamos ver quanto que estava valendo aqui hoje e agora. 24 tokens. É, vamos colocar aqui um BUSB. 24 tokens. A gente teria 80 cents, né? Em cada partidinha ganha. A gente pode fazer aqui, se eu não me engano, um máximo de 4 partidas por dia, entendeu? Então, bom, uma coisa bem interessante de se tentar. Vou ver as recompensas, vou coletar as recompensas, espero que eu possa coletar as recompensas. Ah, é verdade, olha só. As recompensas, elas vão ficar travadas aqui, né? Então, basicamente, a gente pode ficar sabendo, né? A gente pode entrar já sabendo que a gente vai ficar naquele sistema de lock dos tokens, né? Aquele sistema de lock dos tokens em 5 dias igual a dos CKs. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Papai, amo vocês. Se vocês gostaram do projeto, não me digam aí o que vocês acham que pode ser disso. É isso, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus da próxima. E eu fui.